DJ Lucas Love, barulhando os quatro cantos da favela, porra Aí DJ João, desce, solta mais uma, caralho Passa o pau, passa o pau, passa o pau na xota dela Vem por cima de mim tchereca, sobe por cima de mim tchereca Vem por cima de mim tchereca, sobe por cima de mim tchereca Esse, 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 esse é o DJ do baile que explode tua tchereca Menta por centa por centa por centa por centa por cima de mim tchereca Vem por cima de mim tchereca, sobe por cima de mim tchereca Vem por cima de mim tchereca, sobe por cima de mim tchereca Esse é o DJ do baile que explode tua tchereca Manda pra ela, manda pra ela, explode sua perereca Esse é o DJ Lucas Lopes, nem tenta copiar, aí concorrência tem que aturar Aí DJ João desce, solta mais uma caralho Eu vou socar, socar, socar sua pepeca Eu vou socar, socar, socar sua pepeca Vem gatinha, tá bola de perna quente, tá bola de perna quente, tá bola de perna quente Então vem gatinha, rebola de perna aberta, rebola de perna aberta, rebola de perna aberta Vem, vem do tabuão, rebolando o pacotão Eu sento rebolando, chamando seu nome Subo, subo, rebolando, chamando seu nome Pra sair com a porca rontas tem que ser sujeito do homem Novinha de 14, 15, 16, já tá na putaria e mude essa peca Vai, pega da minha pica, colega, segura a balança, mas não se apega Quem manda é nóis, comédia